Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui ao vivo pra mais um... Mentira, não tem nada a ver com isso, mano. Hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de King Legacy, mano, um jogo aí de One Piece muito bom, muito top. Então, ó, já faz o seguinte, mano, me dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Já quero pedir desculpas porque esse vídeo é um pouco tarde, geralmente os vídeos não é pra sair esse horário, tá bom? Os vídeos aqui é pra sair às 17. Mas, mano, o que aconteceu? Hoje aconteceu várias coisas que eu prefiro nem entrar em detalhes, mas eu fiz um desafio comigo mesmo. Esse desafio qual era eu pegar a level 2000, que na minha cabeça era o máximo, só que eu descobri que não é o máximo. Então, enfim, vai ter o título falando que é level máximo, mas eu não peguei level máximo. Mas o importante é o que, na verdade, vocês vão ver aí o que aconteceu durante o vídeo. Mas, mano, é o seguinte, hoje eu decidi que eu vou pegar a level máximo, level máximo, no King Legacy. Então, ó, você que é meu amigo, você que me tem adicionado, você que é pró em King Legacy e quer me ajudar, eu vou talvez deixar o servidor, enfim, não sei, mano. Comenta aí por que você acha que eu devo te adicionar, quem sabe, né? Adiciono umas pessoas aí pra poder me ajudar porque eu tô um pouco perdido no que fazer em King Legacy. Mas, enfim, família, lembrando que o horário dos vídeos mudou, tá? É às 9, às 14 e às 17. Às 14 não, às 13. Então, vamos embora, vamos começar o par que hoje o negócio tá insano. E o nosso objetivo não acaba, rapaziada. Tô aqui exatamente level 1270 e pelo que eu tava vendo, mano, tipo assim, 2000 não é o level máximo, acho que pelo que eu vi no jogo é 3000 e alguma coisa. Mas, meus caros e longos e belos amigos, estou chegando aqui em N-Zobby, caramba. Uou, que doideira, mano. Ó, a gente tem aqui o Caco, né? Deixa eu ver se é igualzinho mesmo. Não, tipo assim, é bem parecido, mas não é igualzinho, não. Eles são os membros da CP9. Aí tem o Lobão aqui, que eu não sei qual, eu não lembro o nome dele. E o último aqui, que é o Lucy, eu acho que é o Lucy, mano. Que ele é o do touro. É exatamente ele, mano. Caramba, que doideira, velho. Massa demais, cara. N-Zobby, ali na frente tem o Portão da Justiça, né, mano? Daquele jeito, boladamente bolado, cara. Da hora demais. E vamos ver aqui, que level, quem que eu vou derrotar primeiro? Eita, pega. 1250 é o Lobo. Vamos derrotar o Lobão aqui primeiro. Então já toma ele, ó. Mano, eu já upei o máximo que deu pra upar na vida. Nossa, não matou. Ele é o usuário de Zoan. Então, mano, de boa sim. Ele não vai jogar nenhuma habilidade em mim. Então acredito que eu vou upar, tipo, bem rapidão, bem de boa. Esse daqui demora pra spawnar. Mas o bom é que aqui dá pra gente fazer uma Maracutaia. Maracutaia, eu acho que a girafa aqui é que level. 1.325. Então eu preciso pegar pelo menos 1.325. Que daí, mano, a gente faz a Maracutaia. E a Maracutaia, vocês já estão ligados. Então, ó. Já vou dar mais uma upadinha aqui, mano. Eu tô upando minha fruta. Porque falaram que... Acho que é 4.350 o máximo que dá pra colocar na fruta. E eu vou colocar na fruta agora, mano. Já tô com 12k de vida. Depois eu me desenrolo ali no rolezinho. Então já tome, né? Cara, um desse ainda não é o suficiente pra derrotar, mano. Lobinho é forte, hein, mano. Lobinho e lobito. Lobito e lobito. Lobito e lobito. Cara, depois eu tenho uma estratégia aqui. Que eu já tô até pensando aqui, mano. Fica ligado aí. Quando der pra eu fazer estratégia, vocês vão ver. E, cara, aqui sempre tem uma missão, tipo, secreta. Que dá uns negocinhos da hora pra gente. Que dá um mono, hein? Bom, mas enfim, mano. Vamos continuar aqui no farm. No dali dele e doli. Deixa eu já colocar aqui mais uns pontos aqui na fruta. Será que eu consigo derrotar ele agora? Só com o Light Magnum? Vamos ver, vamos ver. Vai, aparece Lobito. Vamos ver. Cara, se conseguir agora demais. Aí, já tá mech. Vamos ativar o hackzinho também que eu esqueci. Mas agora tá bom, mano. Um ataquezinho e bláu, bláu. Agora que eu peguei level 1350, eu posso mostrar pra vocês o meu segredinho. Mano, quando a gente tá aqui, basicamente, se eu tento derrotar o lobinho, ó. Eu vou derrotar ele aqui. Vou vir aqui tranquilão. Vou pegar uma outra missão e tals. E vou ficar aqui esperante, bonitamente. Tá falando que fruta é essa? Tem uma pergunta. Você sabe que fruta é essa? É... É... Não. E, mano, eu fico esperando aqui. Qual que é a lógica? A gente vem, derrota o Lobones aqui. A gente já vem aqui rapidão na Mocitia. E nós vamos o quê aqui, ó? Já vamos dar a derrotada na Girafa, mano. Toma. Ela já é um pouquinho mais forte, mais bláu. E daí nós voltamos a tempo suficiente pra derrotar o Lobão, mano. E agora, esse aqui é o método que a gente fica aqui, ó. Pra poder derrotar todo mundo, ó. Brau! E deixa eu ver aqui, fruta que é como o Lilo falou. É rara. Gravit? Não sei. Não sei. Ele tá querendo que eu descubro ali o rolê, véi. Tome. Vamos ver se a gente consegue derrotar com essa habilidade. Derrotamos também, mano. E dá tempo. De enquanto eu me locomovo de uma pra outra, voltar, ó. E daí é só Braule, rapaziada. Ó. Aí a gente já vem pra cá. E, mano, a gente faz duas missões. Por mais que seja pouco XP, tipo, não seja tanto igual a da Girafa aqui, né? Nossa. Nossa, ele usou... Passos da Lua? É Passos da Lua que eles chamam? Não sei. E caramba, mano. Ele veio pra cima de mim bolado, véi. Eu não posso chegar muito perto da... Da... Da Girafa, não. Senão eu marco pouquinho. Mas, ó, é assim, rapaziada. E, mano, a gente upa na velocidade. Ai. Ah, não é o tanto que eu falei. É 1.5... Pronto, 1.525. Chegamos no máximo. Agora, eu acho que eu vou upar a minha defesa, mano. Depois, qualquer coisa, eu upo... Eu upo outro... Caramba, mano. Que tanto de fruta é essa? O que ele tá falando? Que fruta é essa, né? Ué. Mano, eu faço a mínima ideia. Enfim, rapaziada. Pelo menos assim, a gente tem uma tática pra poder continuar o pano. Agora, vamos continuar. Dando pra ver. Oh, my God. Pode ir, mas eu irei dar um jeito pra isso. Vocês podem ter certeza. Sabe como a gente faz? Assim. Pronto. Estamos level 1.501. Agora vocês puderam ver aí, né? E, mano, eu já estou indo pra minha... The next island, né? Porque 1.500 é a próxima ele. E agora, mano, essa é a penúltima. E, cara, tem um caso bem peculiar que acabou acontecendo. O Murilo tava aquela hora lá mostrando as frutas. E é que a anta, sem querer, acabou comendo a fruta do Gués, mano. Eu sei, eu sei. Eu sou uma anta. Mas, né? Vamos ignorar esse fato de eu ser um pouco antinha. Tudo certo. Bom, eu quero saber aonde eu marco meu spawn aqui. Tem alguma coisa aqui em cima dessas torres? Uh... No. Tá. Aqui são zumbis. A quest é no Parcerowski aqui. Eu acho que eu não vou morrer. Mas... Cara, é só isso a ilha, mano? A ilha literalmente é só isso. Papai! O negócio é mais de boa. Cara, não faça a mínima ideia de que ilha é essa, mano. Que ilha mais cocô tem aqui? Quem é que tá aqui? Shadow Master. Aqui no começo eu sou o Sailor. Que é pra vender navio. Só que eu não quero navio. Então, mano... Tô vendo que eu vou ter que derrotar os parça desse jeito. E, cara... Missão com vários mob, né, velho? Isso aí é triste, mano. E pior que eu tenho que pegar 100 level derrotando os... Cara, eu posso fazer diferente, né, mano? E se eu fizer assim? Vamos ver se rola. Vamos ver se rola. Vem cá, ô caixa-prego. Ah, eu vou fazer assim, mano. Vai rapidão. Ficar voando e matando eles no pum. É isso, velho. É isso. O problema é que o pum demora um pouco pra voltar, né, mano? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que atrair eles, ó. Eu tenho que agrar eles com o pum, velho. Aí eles vêm pra cá. Eu espero... Nossa, mas eles são lentos, hein? Ah, é que é zumbi também, né, João? Aí aqui, ó. Já tome, né? E finaliza. Pay. Pronto. É isso. Mechzinho demais, mano. Já peguei o macete aqui da nova ilha, mano. Caramba, eu já queria ir pro próximo ali. Mas não vai rolar, né, mano? Eu vou tentar aqui, ó. Já encostar, dar o dano em todos. Pelo menos aqui tem 5 zumbis, né, mano? Eu não tenho que parar. Esperar terminar de spawnar um. Bom, já vou derrotando aqui, mano. Eu sou impaciente. Os ataques aqui... Oxi! A lâmina não pega no zumbi, mano? Que estranho. Não pegou, não. Pera aí, deixa eu fazer de novo. Ah, pega sim. Ué, por que será que não pegou aquela vez? Enfim, mano. Agora não resta muita coisa. A gente tem que upar. Eu upei o máximo de status na fruta mesmo, porque eu sou louco. É... Ah, eu... Mano, quando eu tô farmando, eu gosto de upar a fruta no máximo que dá, velho. Vem cá, meus crias. Já tome-lhe, tome-lhe. Tome-lhe. E a gente finaliza você. Pronto. Mano, não tem segredo. Agora é só upar mais 100 levelzinho aqui. E eu acho que é só... Mano, só level... Eu não faço a mínima ideia. Eu vou lá ver. Mas eu acho que é level 2000 pra gente poder sair daqui. Que aquela aí é a última ilha. Cara, se for level 2000, mano, aí é tristeza. Porque, poxa... Poxa, tem que pegar level 2000. 2000... Deixa eu ver se eu reconheço essa ilha. Não, não conheço. Pode ser que seja alguma coisa do novo arco. Alguma coisa assim, ó. 84 de level. Já vou colocar aqui, ó. Pimba. Pronto. Ah! Oxi! É o reino dos... Deixa eu ver. 2000. É. É isso mesmo. 2000, família. 2050. É. O último aqui... 2200. É isso, mano. É isso. Só level 2000 agora. Bom, deixa eu voltar pra lá e upar. E sofrer um pouquinho. Mano, eu tenho que falar uma coisa engraçada que já tava acontecendo. Eu tava sofrendo aqui, tá ligado? Eu já tava vindo fazer a missão aqui, mano. E, tipo assim, a missão já tá me dando 29k de XP, né, velho? Tipo... E eu tava começando a achar estranho, né, velho? Porque, tipo... Pô... Só isso, mano. Pra mim não vale a pena. E tal. E, cara, eu fui dar uma pesquisada. E, mano, eu não sei se foi vacilo meu ou falta de atenção. Mas eu tava na ilha errada, tá ligado? Eu fiquei upando mó cota ali. Tipo, ganhando mó pouco XP. E... E... Pra onde eu tenho que ir é pra Marine Fortress, mano. Tipo... What, velho? Eu vacilei na primeira regra do rolê. Eu vou aqui pra Ilha das Bolhas pra mostrar pra vocês ali, mano, qual foi o vacilo meu. Ah! Inclusive... Aqui, ó. Pra mostrar para os senhores, eu estou level 1.803, tá? Inclusive, mano... Responde aí. Vocês preferem vídeo com face? Qual você fez? Cara, eu falei... Preciso de vocês. Mano, eu comentei. Vocês preferem com face? Porque daí, né? Eu posso fazer a vontade dos senhores. Bom... Mas, né? A gente tá level 1.803. Cara, eu tava, tipo assim... Eu acho que quando eu pegou o level 1.800, o XP já não ia. Até 200 level de diferença, eu acho. Dá pra, tipo, ganhar o XPzinho. Mas, mano... Eu tava achando estranho, tá ligado? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês ali agora. Porque em determinadas ilhas, tem um mapinha. Esse mapinha aqui, ó. Onde mostra algumas coisas. E, mano... Tipo... Eu não me atentei que aqui embaixo tinha Marine Fortress que era level 1.750. Então, tipo assim, mano... Eu fiquei aqui, tipo... Pano, 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 pano. E eu tava com uma coisa na minha cabeça que, tipo... Mano, como que eu vou ficar 500 levels numa ilha só? Sendo que só tem dois focos de lugar pra gente poder farmar. Então, mano... Eu tava lá à toa, tá ligado? Era já pra mim ter vindo pra Marine Fortress. E... Agora eu tô indo. E aí, isso que importa. Vou continuar upando. Cara, meu objetivo é pegar 2.000. Pelo menos hoje é 2.000, mano. Depois eu preciso conversar com vocês. Inclusive, meus amigos, quem assiste aí que joga King Legas, se puder me ajudar, mano... Eu fico feliz pra caramba. E, cara, eu tô level 1.800. Deixa eu ver qual é o level das missões aqui pra gente já tá. Esse daqui é 1.750. Aqui tem um de 1.850. Eu acho que de 1.850 é a próxima. Eu vou ter que ficar aqui de qualquer jeito, mano. E, velho, falar bem a verdade pra vocês, mano... Eu tava sofrendo, hein, mano. No, mas como eu tava sofrendo, ó. Nossa, os piratas aqui tem... Haki? É haki? Bom, eu fico voando aqui e só machuco eles, ó. Toma. Toma. Não aguenta não, aguenta não. Ainda bem que é só os 50 levels, mano. Eu já upei 50 levels lá. Aqui embaixo seria algum almirante, mano? Não, é o Barba Branca. Quake Woman. É o Barba Branca. Show, show, mano. Da hora, da hora. Bom, mas família... Resumidamente era isso, cara. Eu tava lá bem lascado. Achando que não tinha conserto. Que o jogo, sei lá, tinha bugado, mano. Eu cheguei até a pensar que o jogo tava tendo evento no momento que eu tava gravando, é... Upando. E que o evento tinha acabado. E tipo, mano, nada a ver. É... O negócio só eu tava no lugar errado, tipo... Né? Então agora, pelo menos, eu tô aqui no lugar certo. Não me lasque... Cara, eu posso matar tudo no veneno, né, mano? Vai até que rápido. Eu não sei se vale a pena mais usar o veneno ou fazer uma outra coisa. Talvez eu mate esse daqui no veneno. E esse daqui, ó... Eu jogo a maldadezinha aqui, ó. Já toma aqui, ó. Vou jogar no meio entre os dois. Porque ele pega dano nos dois. É... Demora um pouco mais, mano. Acho que vale mais a pena juntar ali e fazer o... O que tem que ser feito. E, mano, mas da hora. Eu tô curtindo. Eu achei que King Legacy seria bem mais fácil de upar do que o Blox Fritz, pelo fato. Assim... Mas eu vou dizer bem a verdade pra vocês, mano. Eu acho o Blox Fritz bem mais fácil pra poder talpando. Tá ligado? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu achei muito mais suave. Bom, cada jogo tem sua ideia. Cada jogo tem seu pretexto ali, né? Então, tá safe. Não vou esquentar a cabeça com isso, não. Inclusive, mano... Esse vídeo vai ser um pouco atrasado. Hoje não foi um dia muito legal pra mim, não. Então... Ainda mais que é feriado. Tivemos aí alguns problemas e etc. É... Eu não sei o que aconteceu aí, mano. Mas eu tô... Tipo assim, meus thumbmakers... O pessoal que faz as thumb, né? Decidiu tudo desaparecer. Mas a de hoje vai rolar, mano. A de hoje vai rolar. Enfim... Mas agora... É... A gente tem que continuar aqui por mais... 190 levels. E daí eu acho que eu posso partir pro meu novo lugar, né? Pro meu novo recinto. Então, mano... Vamos continuar aqui só no farm. Eita, não derrotei os bichos. Continuar só no farm. Ué? Três? Onde que foi o outro? Ué? Eu não... Eu não chamei um pra... Eu não agrei um? Estranho. Bom... Mas tá tranquilo, mano. Vamos terminar o nosso objetivo. E tá... Vale ressaltar que, mano... Eu comecei a fazer isso aqui ontem. Era 6 horas da tarde. Ainda não deu 24 horas. Então... Eu acredito que a gente vai conseguir fazer tudo dentro. Meio que do prazo que eu tava estipulando. Enfim, vamos lá. Continuar. E vamos ver se a gente consegue pegar o tão sonhado 2000 hoje. É, meus caras. Eu nem acredito. Tá olhando? Tá... Não, na verdade vocês não tão vendo, né? Mas... Agora vocês tão... Tá olhando? Tá vendo? Tá vendo, mano? Tá vendo? Tá faltando só um cadinho, meu parça. Só um pouquinho ali, mano. Tamo level 1994. E, cara... Falta bem pouco pra gente alcançar a nossa meta tão esperada do level 2000. Falta bem pouquinho. Estamos enfrentando aqui o Barba Branca, né, mano? Deixa eu já ativar aqui até a camerazinha de novo. E, ó... Nossa, meteu ele do Tsunamão aqui, mano. Mas, beleza. A gente voa por cima. Não tem problema nenhum. Cara, acho que só derrotar ele mais duas vezes e, mano, tá tudo nosso, velho. Tá tudo nosso. Ó, deixa eu já voar aqui pra cima, mano. É muito de boa fazer isso, família. Aí tu vem aqui, ó. Piu, piu. Eita, agora não alcancei. Pronto. Nossa, um levelzinho. Papai do céu. Nem acredito, mano. Que esforço, família. Vocês não têm noção, mano. Tipo, pô, foi complicado pra mim. Vou dizer bem a verdade pra vocês. Foi tenso, velho. Foi tenso. Bom, mas, cara, valeu a pena a minha opinião aí, tá ligado? Ó. Vou des... Não, cara. Dessa vez eu vou tomar o Tsunami, velho. Vou tomar o Tsunami. Só por honra aí, né? Nosso herói barba branca. Mas, meu parceiro, level 2000. Olha só. Olha só, level 2000. Ai, mano. Quem diria? O cara que não tem nenhum estilo de luta. O cara que é tipo, mano, não tem nada, velho. Eu sou uma negação, mano. Poxa, desculpa aí. Eu quero aprender. Agora que eu tô level 2000, eu quero aprender mais sobre o jogo, entendeu? Tipo, esse é meu objetivo nesse exato momento. Mas, cara, feliz demais por ter conseguido alcançar essa meta. Tô com 7.34 milhões. Eu não sei nem o que dá pra fazer com esse dinheiro. Eu tô indo ainda pro último mundo ali, né? Eu acho que o level pra gente sair daqui é 2.500, se eu não me engano. Eu ainda tenho que ver como que é pra sair do mundo aqui. Mas, mano, upei, família. Eu prometi pra vocês que eu iria upar. E, cara, eu upei com o meu combinado. Agora, eu preciso aprender mais sobre o jogo. Porque, tipo assim, mano, eu não vou mentir pra vocês. Eu desconheço muita coisa sobre o game. Não conheço nem metade. Eu tenho um pouco de noção pelo fato de assistir One Piece. E também pelo fato de ter jogado Block Streets. Mas, mano, tá ligado? Tá ligado desse jeitão, né, mano? Mas é o segundo. Estamos já chegando ali. Eu nem sei que ilha é aquela. Tô ansioso pra chegar na parte de One Piece que tem isso. Como eu disse pra vocês, mano, eu estou aprendendo, assistindo, gostando muito de One Piece. Cara, não chego, mano. É que eu não tô com a vida full. Então, tipo assim, voar eu vou um pouco lento até. Mas tá me aquizinho. Já tô me chegando ali. Cara, eu tô com essa fruta da Gask, mano. Arrependimento. Cara, por que que eu fui pegar esse negócio? Mas, olha, vou dizer pra vocês, mano. Quem é... Tipo assim, mano. É que vocês não estavam aqui pra entender o que realmente tava acontecendo. Mas foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Não vou... Não vou meter o caô em vocês, não. Mas, mano, foi tenso, velho. Mas, beleza, ó. Já vamos chegar aqui, ó. Como? Já vamos sentar nossos PowerPoint, mano. Porque agora a gente pode aproveitar a vida, velho. Ó. Já tô vendo vários, vários personagens aqui, né? É... 2.100. O mais brabo aqui tem 2.200. Que eu acho que é tipo o reizão que fica aqui no final, né, mano? Acho que é isso mesmo. É ele mesmo. Então, acho que deva ter alguma coisa com ele. Mas, ó. Os que eu posso enfrentar tá onde? É tu que eu posso enfrentar? Ainda não. Nem ele eu posso enfrentar. Tem que ser os... Tem... 2.000. Ó. É. Eu sempre começo com a missão que tem tipo assim, os personagenzinhos pra ir derrotando. Mas, mano, ó. Já tá no meu level, tá ligado? Oxe, o que que é isso? Ai, mano. Olha como é que é os bichos, velho. Que da hora, mano. Que da hora, que da hora, que da hora. Ó, mas eu já posso pegar a missão. Sempre é 6, mano. Nossa, dessa vez é 7. Só pra lascar com a gente. Bom, mas indiferente. Seria de boa se fosse 4, né, mano? Porque a gente junta os 4 aqui e derrota os 4 de uma vez só. Mas, né? Não vai fazer diferença. Eu vou ter que pegar eles tudo de uma vez só mesmo. Ó. Homem. É, eles são mais resistentes, mano. Também level 2.000. Não tem muito que a gente possa fazer, não. Ficar chorar me engano, ó. Pronto. Já tamo derrotando aqui. Mas, família, é isso, mano. Level 2.000. Pegado com o sucesso. E, mano, quero agradecer quem apoiou, quem acreditou, que não desistiu de mim. Muito obrigado. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. 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 Tchau.